Histórias reais de um moleque cria O senhor foi na boca pra ter o que ele queria Mas quem sabe faz, ele fez seu dia Fui atrás do corre pra dar o melhor pra família A vida cruel, destino sofredor Morava toda noite querendo ser jogador E sua mãe chorava pedindo pro senhor Que Deus te abençoe e ilumine por favor Sabendo que um dia possa acontecer De cair na prisão ou ela não mais te vê Sabendo que um dia De cair na prisão ou ela não mais te vê De cair na prisão ou ela não mais te vê De cair na prisão Mais uma vez né Histórias reais de um moleque cria O senhor foi na boca pra ter o que ele queria Mas quem sabe faz, ele fez seu dia Fui atrás do corre pra dar o melhor pra família A vida cruel, destino sofredor Morava toda noite querendo ser jogador E sua mãe chorava pedindo pro senhor Que Deus te abençoe e ilumine por favor Sabendo que um dia possa acontecer De cair na prisão ou ela não mais te vê Sabendo que um dia De cair na prisão ou ela não mais te vê De cair na prisão ou ela não mais te vê De cair na prisão